Prepare-se! Vem aí o Scratch Day 2019! O Scratch Day é um dia especial em que as escolas do mundo todo mostram a utilização prática do software Scratch, que possibilita a utilização da programação em blocos na educação. Fique ligado e não perca! Em maio, as escolas do Paraná estarão se organizando para o Scratch Day. Já pensou em organizar um evento desse na sua escola? Então acesse o site e se ligue nas orientações. A CIDADE NO BRASIL